Em Portugal Continental, a riqueza que nos é dada a conhecer através de fósseis e formações geológicas tem duas histórias fantásticas no Museu das Trilobites, no Conselho de Oroca. A principal é a dos fósseis de variadas espécies, em especial das trilobites que viveram no mar durante 300 milhões de anos e que terão sido dos mais antigos ser vivos. No museu podemos ver algumas das maiores em todo o mundo. Estamos a falar de animais que viveram há 470 milhões de anos, mais ou menos. E nessa época destacava-se um deles, a trilobite, e aqui nesta pedreira encontramos as maiores trilobites que se conhecem a nível mundial. Chegam a atingir 70, 90 centímetros, quando a média para estes animais varia entre 13 e 10 centímetros. Aqui é frequente encontrarem-se fósseis até 30 centímetros, trilobites. Mesmo assim já são grandes. De 30 centímetros para cima é muito, muito difícil. São raríssimas, mas aparecem alguma. Os detalhes são contados por Manuel Valério, o proprietário do museu e da pedreira de Ardósia, que está nas proximidades. E aqui entramos na segunda história fantástica, porque desde o início da extração, teve sempre a preocupação de salvaguardar o património encontrado e de o dar a conhecer no museu há 14 anos. Desde 2006, é um processo muito antigo, já começou há 32 anos, quando reabrimos esta pedreira e nos deparamos com estes fósseis. E valorizámos estes achados, fizemos uma recolha, fizemos uma coleção, exibímos-la e tivemos também que construir um espaço para ir a mostrar, porque não fazia sentido ter esse material escondido. Aqui estamos a trabalhar para produzir produtos para a construção. E, paralelamente, temos sensibilidade e vamos então guardar-me todos os estichos. A iniciativa alarga-se a projetos científicos e o museu faz parte do Centro de Interpretação Geológico de Canelas. O museu tem dois pisos, percebemos através de vídeos, textos e imagens a formação destes fósseis e podemos ver as trilobites gigantes, por exemplo, uma com 70 centímetros, a terceira maior a nível mundial. O fundo escuro da lousa realça os relevos de cor mais clara que determinam o tamanho e a textura da carapaça que envolvia as trilobites. Além das partes do corpo, destacam-se também os olhos. Era um sistema visual complexo e o mais antigo que se conhece. Temos que imaginar que estes animais viveram quase onde é hoje a Austrália, não é? O mar era aí, viveram aí e morreram aí. Eles morriam e caíam num sedimento que estava no fundo do mar. Foram cobertos, mas cobertos a sério, não foi só uma camadinha. Foram cobertos com muito sedimento e o animal ficou no sedimento e ficou como uma impressão, porque estes animais também foram os primeiros a desenvolver partes duras no corpo. Qualquer animal de corpo mole nunca se preserva, mas neste caso, como eles tinham carapaça, ficou a impressão da carapaça. O sedimento onde eles ficaram depositados depois endureceu ao longo de milhões de anos e transformou-se nesta rocha. Esta rocha era sedimento no fundo do mar. É por isso que esta rocha abre também às camadas, não é? Porque se formou às camadas. Os animais ficaram no meio das camadas. São camadas muito finas. E depois, como este material também sofreu muita pressão e calor do interior da terra, pronto, adquiriu esta propriedade de abrir mesmo muito fino. Referiu-me que estariam na Austrália. Como é que chegaram aqui? Isso tem a ver com a deriva dos continentes, não é? O movimento. Depois, podemos dizer que estas rochas, de facto, pararam aqui nesta região, só que depois tiveram um outro efeito, que foi o serem levantadas. Estas rochas estariam na horizontal, a grande profundidade, mas devido ao choque continental, a crosta terrestre dobrou toda, não é? Formaram-se estas montanhas e os materiais foram como que levantados. Por isso que estão hoje cá no cimo do monte, não é? O estaleiro onde é trabalhada a pedra fica a pouco mais de duas centenas de metros. A pedreira é um pouco mais longe e sabe a área onde estão concentradas as trilobitas. Os fósseis encontram-se localizados, como que em filão. Imagina, a pedreira tem uma determinada dimensão, mas os fósseis estão localizados em duas ou três camadas muito estreitas. E é aí que aparecem os fósseis, porque a maioria, 98% da rocha, não tem fósseis. Ou terá muito pouco. Nós sabemos, quase conseguimos programar o aparecimento dos fósseis. Estamos, por vezes, meses e meios sem encontrar um fóssil. Mas, depois, no período de uma semana ou duas, podemos encontrar 20 ou 30 por dia. É mesmo assim. Quando nos aproximamos dessa camada, aí temos mais cuidado, porque é aí mesmo que eles vão aparecer. Isso facilita muito. Depois, outro motivo muito importante é que os fósseis coincidem com a xistosidade da própria pedra. Ou seja, o fóssil está paralelo a essa xistosidade e, quando se abre a pedra, em placas finas, se ela tem um fóssil, a pedra tem tendência a abrir sempre no sítio do fóssil. Porque é uma fragilidade que está ali, é algo descontínuo que está ali e a rocha abre lá. É outra vantagem muito importante. O que significa que eles também tinham casca dura, não é? A expressão que hoje usamos. Sim, tinham casca dura, mas não muito dura. Portanto, poderíamos quase comparar a carapaça destes animais aos camarões, aos caranguejos. Não era propriamente muito, muito dura, mas era dura. Foi por isso que ficou impressa, não é? Mas não encontramos nada do animal, porque ele foi completamente substituído por minerais. Já não temos nada dele, mas está lá o carimbo. É quase como uma fotografia. Dois homens, cada um com um martelo e um cinzel, em cadência alternada, fazem pequenas incisões nos extremos das placas de ardósia. Uma linha imaginária pela qual se dividem em lousas mais finas, lisas e direitas. A maior parte do material é utilizado na construção civil. Sim, essa foi a primeira aplicação em 1820, que é a data que terá reiniciado esta atividade aqui. Desde aí, a primeira função da ardósia era para os telhados das casas. Trabalhou sempre de forma familiar, durante várias gerações. Até ser abandonada nos anos 70 e ser retomada à exploração, depois no final dos anos 80. Os visitantes podem ter uma visão mais abrangente, através de um percurso pedestre e que envolve também espaços arqueológicos. Mesmo que a visita fique só pelo museu, para alguns, o dia está a ganho. A maioria dos visitantes idosos que vêm aqui ficam surpreendidos, porque, na verdade, nunca imaginavam que existiam animais assim tão antigos e ficam surpreendidos. Qualquer visitante assim idoso sai daqui e normalmente diz hoje, aprendi alguma coisa. Uma das curiosidades é que as trilobites eram seres gregários e nos registros vemos várias em fila. Citando Manuel Valério, nos vistos, a fila indiana já vem do tempo das trilobites. Tchau, tchau.